Rapaziada, já faz um tempo que eu queria comprar o ovo de Páscoa da Playstation e gravar um vídeo, já que sou muito fã da marca. Mas aí eu vi que todo mundo já tinha feito isso e o meu vídeo seria apenas mais um no meio da multidão. Então, eu pensei em fazer algo diferente para me destacar um especial de Páscoa que veio na minha cabeça de citar toda a evolução completa dos ovos de Páscoa da Playstation e os brindes que vinham em sua respectiva época. Você destruiu o meu ovo! E isso me parece uma boa ideia, já que eu sempre comprei os ovos da marca, em sua grande maioria, e gostava demais. Quer dizer, alguns nem tanto. E eu achei um insulto com o consumidor. Mas calma que a gente chega lá. E todo ano sai um novo. Então, já não esquece de se inscrever, se possível comentar, senão você não vai ganhar ovinho na Páscoa. Já apoia o canal, marca o sininho, se você quiser me mandar alguma coisa, minha caixa postal tá aí na descrição. Manda qualquer porcaria lá, um ovo de Páscoa tudo zoado, fita cassete, CD do Windows e por aí vai. O primeiro ovo de Páscoa da Playstation deu as caras lá em 2015, em uma tentativa inusitada de atrair os jogadores em uma parceria com a marca Delice. Ela lançou o kit de Páscoa Gamer, exclusivo das lojas americanas. Vinha com 150 gramas de chocolate ao leite e era mais ou menos como se fosse um Kinder Ovo, sabe? Que o chocolate fica em último plano, já que é um chocolate super comum. O que atrai e vende mesmo é o brinde, senão ninguém comprava. E essa comparação que acabei de fazer não tem sentido, porque o chocolate do Kinder Ovo é uma delícia, cara. Mas esse da Playstation é super simples. É, mas indo agora para a estrela do show que é o brinde, ele trazia três action figures diferentes do Kratos boladão em dourado. Um deles segurando a espada do Olimpo nas costas, outra com o punho de aço nemeniano de Hércules e outra com as lâminas do caos. No ano seguinte, em 2016, a empresa fez um relançamento, que apesar de mudar a embalagem, os brindes eram os mesmos. Só que ao invés de serem dourados, agora são coloridos nas cores reais do jogo. E mais bem acabados, dando um charme a mais. E fazendo essa coleção, será a favorita de muitos, já que a galera vendia no mercado livre e pedia uma facada em cada boneco. Então, quem tem valoriza bastante. Em 2017, também tivemos uma das edições mais legais de todas. Começando com um reloginho inspirado no DualShock 4, que apesar de ter decaído a qualidade do material, ser um plástico bem de péssima qualidade, é bem divertido por sinal para você decorar a sua estante. Você pode alterar a hora através dos botões L3 e R3 da miniatura. Mas infelizmente, o relógio é em apenas 12 horas, ao invés de 24. Mas, tá valendo. E no mesmo ano, também tivemos outra edição especial licenciada pela Playstation, que é uma miniatura do protagonista Nathan Drake de Uncharted, em dois modelos diferentes. E pelo menos, essa versão que eu peguei aqui é bem decepcionante. Dá uma olhada na cara zoada desse Nathan Drake. Nossa, é de péssima qualidade, não tem nem o que dizer. É, realmente essa edição a Playstation deixou bastante a desejar. E com certeza, isso é unanimidade total entre os consumidores. Fazer o quê? Em 2018, tivemos uma novidade que dividiu bastante opinião entre o pessoal. Já que além de ter mudado de uma vez por todas o visual e o formato da embalagem, o brinde era uma caneca com os ícones da marca. Bem diferente do que vimos nos anos anteriores. Interessante mencionar que dessa vez, o ovo custava R$ 34,99 no seu lançamento. E houve uma redução de 40% no preço. Muito provavelmente, por conta da produção do brinde. Considerado mais simples e também por ter diminuído o chocolate de 150 gramas para apenas R$ 90,00. E sinceramente, minha humilde opinião é que esse é um dos brindes mais sem graças de todos. E você pode muito bem pedir para personalizar qualquer caneca aí da sua casa para ficar mais ou menos desse jeito, né? Mas, tá bom. O que vale a intenção, né Sony? E se em 2018, tivemos aquela caneca sem graça, em 2019, evoluímos para uma garrafa estilizada. Pelo que indica a imagem promocional do ovo, a intenção é que os jogadores usem a garrafa para regar suas sessões de jogatina a muito café, dando ainda mais energia. Só que, infelizmente, não é uma garrafa térmica, o que esse lance do café também não faz muito sentido. A não ser que você queira tomar o café gelado. É, pelo menos o slogan foi criativo, mas o brinde... Né. E seguindo essa tendência, em 2020, também tivemos algo bem parecido, que era novamente uma caneca estilizada, mas com um visual novo, medindo 10 cm de altura, 11 cm de largura e com símbolos do DualShock 4. É, parece que essa moda de canecas e garrafas pegou mesmo. E pelo que pude perceber, o brinde dessa vez tinha uma qualidade um pouco melhor, pelo menos. E outro detalhe, é que agora o chocolate também aumentou, passando de 90 gramas para 120. Engraçado que no passado era 150, depois diminuiu para 90 e agora aumentou para 120. Parece justo. O próximo ovo de 2021 tinha duas versões. Uma que vinha com popsocket, que é basicamente um apoio que você cola na parte de trás do seu celular para segurar... Segurar... Para segurá-lo com mais firmeza. E eu achei bem precário, mas tá bom. Detalhe que essa versão aí vinha com 130 gramas de chocolate. E a outra edição vinha novamente com o quê? Adivinha só, rufem os tambores? Isso mesmo, uma nova caneca. Aê, palmas para a Sony! Mas pelo menos, dessa vez me agradou bem mais que as versões anteriores. E para mim, esse é o melhor modelo de todos que vem com essas canecas. Já que veio no formato quadradinho, ao invés do redondo. A versão que eu tenho aqui é no modelo branco, mas também está disponível na cor preta para representar as cores do Playstation 5. Passando agora para atualmente 2022, a Sony lançou o Kit Office, como ela mesmo diz em sua propaganda. Que é basicamente um porta-canetas, que eu achei bem mais divertido e bem melhor do que as canecas anteriores. Ele está disponível também na cor preta e branca, fazendo referência ao Playstation 5. Com os símbolos clássicos do console e compartimentos para clipes, post-its, lápis, canetas. É bem da hora. E já comente aí se você prefere esse brinde ou o dos anos anteriores das canecas. E já comente aí embaixo qual você acha que vai ser o próximo brinde do ano de 2023 na Páscoa. Deixa aí embaixo. Eu espero que não seja mais uma caneca, porque a gente está cansado. Coloca uma coisa inovadora, Playstation, por favor. Uma coisa que você fala assim, nossa, eu quero muito comprar o ovo por causa desse brinde. Então, ajuda a nós aí, que com certeza você vai vender bastante, né? É uma marca de renome, então tem que caprichar. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. E se você quiser, me manda um ovo de Xbox aí embaixo. Me manda aí na caixa postal. Eu abri lá e o pessoal parece que ninguém está mandando coisa para mim, né? É, triste. Brincadeiras à parte, mas enfim, é isso. Não esquece de se inscrever, se possível comentar. Forte abraço de sempre, até a próxima, valeu e fui. Esse ovo, ele é o ovo da verdade.